Quem também se manifestou em relação a esse tema foi o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Inclusive, ele foi criticado por usuários no X após se manifestar a respeito da discussão da redução da escala de trabalho 6 por 1. Marinho havia dito que a redução da jornada de trabalho deveria ser, abre aspas, tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho e que a redução para 40 horas semanais pode ser feita por decisão coletiva. Ou seja, na prática, afirmou que a questão poderia ser negociada sem a PEC que propõe encerrar esse regime de trabalho 6 por 1. Inclusive, já temos aí na tela a manifestação dele, produção, pode colocar aí em tela cheia para a gente acompanhar, então, o que falou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Como dito em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego entende que a questão da escala de trabalho 6 por 1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável quando resulte de decisão coletiva. Luiz Marinho destaca. O Ministério do Trabalho e Emprego tem acompanhado de perto o debate e entende que esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada, considerando as necessidades específicas de cada área, argumentos, então, apresentados pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mas algumas pessoas ligadas à esquerda, ao campo progressista, não gostaram dessa manifestação, esperavam um apoio mais contundente do ministro do Trabalho para essa PEC, justamente pelo histórico do PT, pelo próprio histórico do ministro, mas isso não aconteceu. Apoio